Tecelões. Quanto maior o talento, dedicação e o amor usado quando tecemos um tapete, mais bonito e perfeito é o produto. E analisado o retorno de investimento, definimos o seu valor que nos permitirá sobreviver e ter oportunidade de crescimento. E o colocamos no mercado, sem escolher o comprador ou sua aplicação. As pessoas criam as artes e ver como o quadro vai usá-lo como arte, exibindo umas paredes. Outros o darão de presente e a grande maioria, que só o ver como tapete, o colocarão no chão para ser pisado. Neste caso, algumas pessoas sensíveis à arte, nele com vida, viram os calçados para evitar danos antes de pisá-lo. Mas uma grande maioria vai amarrotá-lo, sem se dar conta por absoluta falta de sensibilidade. Apesar de termos criado com absoluto amor e dedicação, aceitamos tal fato sem nos atendermos, pois ser pisado é o destino principal de nossa obra. Mas ficamos muito felizes quando vemos destinados a representar o nosso talento, o amor e a beleza deles contigo. E não é porque alguns simplesmente não notam nossa dedicação que deixamos de fazê-lo com todo amor e carento. Assim é nosso dia a dia. Tudo o que fazemos são tapetes. O talento, dedicação e o amor ao terceiros são nossos. A sensibilidade para definir-se os põe no chão ou os expõe como arte é do destinatário. E cabe-nos a humildade de respeitar as limitações na percepção de cada um. Não nos ofendermos pelos que os juros pisam. Tampouco esperarmos que pessoas sempre irão pisar. Tampouco esperarmos que sejam usados apenas como arte. E principalmente jamais deixarmos de termos com muito amor. Pois algumas pessoas que irão pisar o que fazemos. E se não nos permitirmos ofender por isso, ganhamos sempre pelo amor. E somos capazes de transmitir o que fazemos. Muito obrigado. Obrigada.